E aí, gente, vamos deixando o dedo no like, e aí, gente, vamos se inscrevendo também. Gente, olha onde que eu tô hoje, eu tô num rio, cara, perfeito, olha que lindo, perfeito, olha a sala, perfeito, cara, perfeito, eu tô só na beiradinha, eu sou eu, né, tô na beiradinha. Gente, por favor, vamos deixando o dedo aí, cara, lindo, não tem nem o que falar, não tem. Eu não vou lá mais pra frente, por quê? Porque eu cago, cara, eu cago, eu cago de medo, cara, eu cago. Minha mãe me ensinou que a água é traiçoeira, então, tipo, eu sou muito cagona sobre isso, muito. Então pode perceber que eu tô até aqui na beiradinha, a sala que tá lá pro fundão, eu não vou pra lá, não. Deus é mais. Gente, então é isso, vamos deixando o dedo aí, hoje eu tô na praia, passar com a minha família. E aí, sala, fala um oi aí. Oi, galera. Olha aqui. Gente, é minha priminha mais nova, é a primeira vez que ela tá vindo aqui em casa, ela mora muito longe de mim, então é a primeira vez que ela tá vindo aqui em casa, tipo, super mega bem-vinda, vocês também, é super mega bem-vinda. Eu pensei que isso era uma cobra, cara, você acredita? Olha, eu pensei que isso era uma cobra, mas é tipo... Nossa, é uma flor do mar, cara, que lindo, perfeito. É ruim! E aí, então vamos lá, gente, vamos deixando o dedo aí, vamos se inscrevendo, vamos, que isso é muito importante pra mim. E eu amo vocês e vocês me amam, né? Eu sei disso. Obrigada. Tchau, gente.